A CIDADE NO BRASIL 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 O Super Heavy, e o meu nome, David Cruz. William Lewis, por favor da canaria. E o meu nome, David Cruz. William Lewis, por favor da canaria. O unha, o informeiros. Vamos lá. Obrigado. 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 Atenção! 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 Mestre Cree do Black. Minha Mestre Cree. Mestre Cree do Phil. David Christopher. David Christopher. Aplausos . Mark. Mark. Mark, Mark. Obrigado.